As imagens de um assalto a um posto de combustíveis que fica às margens da rodovia MG 184 em Carmo do Rio Claro foram divulgadas. Repare que um dos funcionários do posto mexe no celular enquanto conversa na porta do escritório. De repente, outro funcionário chega ao escritório desesperado. O que estava sentado logo se levanta e percebe que se trata de um assalto. O criminoso de boné amarelo aponta a arma em direção ao funcionário. O empurra e ainda dá uma coronhada nas costas. O caixa é aberto e todo o dinheiro colocado em cima da mesa. Mas o bandido quer mais e consegue. O funcionário que chegou correndo ergue as mãos e começa a mostrar que não tem nada nos bolsos. Mas o bandido não se contenta com a quantia que vai levar. O outro colega, com medo do que pode acontecer, pega em outra gaveta um celular. O bandido foge com o material. De acordo com a polícia, os criminosos levaram cerca de 400 reais e o celular de uma das vítimas. Além do celular, os criminosos fugiram com cerca de 400 reais.